Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe você que está aqui. Deus abençoe meus irmãos aqui. No Ministério de Música Canção Nova. Vamos dar uma salva de palmas para essa galera aqui, gente. Foi bom esse momento aqui ou não foi? Que bom, que bom. E é um momento muito importante. Porque veja bem. Terminamos com a frase Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, Deus Espírito. Pois bem. É com o movimento do Espírito Santo que nós vamos conseguir chegar no objetivo desta colocação. Sem este movimento do Espírito em nós. Nós não conseguiremos. E é de fato. Todas as conquistas que nós queremos fazer numa vida cristã. Nós precisamos deste movimento. Do Espírito em nós. Por isso, ô Júlio, dá mais uma vez aí o tom pra gente. Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente, vai. Toca a minha mente e meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Mais uma vez, levanta o teu braço Você canta, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente Toca a minha mente e meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim E assim Com este mover do Espírito de pano de fundo Que nós vamos caminhar Pelo tema que é Propósito de Santidade O Júnior já falou Meu nome é André Florencio Sou missionário aqui da comunidade Canção Nova Tenho 13 anos de comunidade Sou casado Esposo da Magda Pai de dois filhos Está chegando a nossa terceira BB Aí em março E a comunidade Canção Nova Existe para isso Para que com a santidade da vida Daquelas pessoas que aqui estão Vivem, que aqui trabalham Que aqui vêm Que aqui nos assistem Que a santidade da vida de todos nós Apresse a volta A vinda do Senhor E assim todos nós Seremos transportados De uma vida mundana Para uma vida celestial Porém Alguns Eu disse todos nós Mas preciso abrir umas aspas E grandes aspas Porque Peço a Deus que alguns Não terão esta alegria Porque Nem todos Serão salvos Nem todos Conquistarão a coroa da glória Nem todos Vão para o céu E quando o Senhor voltar Aqueles que não estiverem Preparados Na hora No momento Da separação Do joio e do trigo Na separação Daquele que é bom Para aquele que é ruim Quando o Senhor voltar Naquele exato momento O justo juiz Irá julgar E aqueles que não Corresponderem De fato Não irão com ele Então eu quero começar Para que nós possamos falar De propósitos de santidade Eu preciso começar Destruindo Certos conceitos De que Todo mundo Vai se dar bem Esse jeitinho brasileiro Que nós temos Conosco Porque brasileiro É um povo Que gosta De se dar bem Não é verdade? E nós temos sempre Um jeito Para se dar bem Não é? A gente sempre A gente sempre Dá um jeito Para se dar bem A gente tem sempre Uma desculpa Na ponta da língua A gente tem sempre Um porquê Que Deu uma ajeitada Nas coisas Que nós fizemos E que não foram Tão legais É ou não é? Quem concorda Comigo Levanta a mão aí Nós somos um povo Expert Em dar um jeitinho Porém É preciso Destruir um conceito De que Na hora Do justo juiz Haverá um jeitinho Tem gente Que é muito bom De lábia Não é verdade? Tem gente Que chega com você Com uma conversinha Leva o que quer Mas diante Do justo juiz Não tem Conversa Que possa Dobrá-lo Não tem O que foi feito Foi feito O que não foi feito Não foi feito O bem que você fez Vai ser considerado Mas o mal Que eu e você fizemos Também irá Ser considerado Então É preciso Quebrar este conceito De que está tudo certo De que não tem problema Deus vai dar um jeito De salvar todo mundo A salvação Não depende De Deus Diretamente Mas de mim E de você Porque são os meus atos A minha conversão A minha santidade De vida Que vai dizendo Se Quando ele voltar Ou quando eu for Eu vou permanecer Com ele Ou não Eu nunca fui Em um enterro Onde A pessoa Que estava ali Sendo velada Era ruim Vocês já foram Em um enterro Assim que a pessoa Era ruim Eu não conheço Nenhum defunto ruim Todos os defuntos Você chega lá No velório Era tão bom Foi tão cedo Eu não conheço Um defunto ruim Difunto é Canonizado Na hora que morre Na verdade Chegou lá Oh ele era tão bom Era uma praga Aquilo gente Ninguém aguentava Conviver Era ruim Mas na hora Que morreu A palavra de consolo Nessa hora Está lá no céu É ou não é? Quantas vezes Você já falou isso? Para alguém que perdeu O guente querido Tudo bem Nós compreendemos Que é uma palavra De consolo E é uma esperança E uma boa esperança Porque eu não estou Condenando nenhum Defunto aqui não Gente No final da vida No último suspiro Se houve um arrependimento Aquela pessoa De fato Ela é acolhida Pelos braços de Deus Porque Deus dá Até a última oportunidade Nós não sabemos Qual é o último Segundo de vida Ou como ele é Por isso eu não estou Condenando ninguém não Mas é muito engraçado E é muito interessante Que basta a pessoa morrer Que ela já se torna santo Até para aqueles Que não gostavam dela Ah, era ruim Mas Que Deus o tenha Em bom lugar E às vezes Deus não o tem Em bom lugar Porque a vida Daquela pessoa Não correspondeu A Aos requisitos Que o levariam Para um bom lugar Posso dizer Posso dizer para vocês Uma coisa Que não somos Não é Deus Que não quer viver Conosco Mas somos nós Que não queremos viver Com Deus Não é Deus Que não quer Que nós estejamos Com Ele Por toda a eternidade Muito pelo contrário O que Deus mais quer É isso Só que somos nós mesmos Pelas nossas livres Escolhas Pela nossa Opinião Formada Enrijecida Endurecida Pelas nossas Crenças Muitas vezes Equivocadas É que nós vamos dizendo Não Este lugar com Deus Não é bom para mim E aí eu vou fazendo Escolhas Que me Afastam De Deus Então quebra Este conceito Ok Quem aqui Corre o risco De morrer Levanta a mão Que bom Que vocês Têm esta consciência Graças a Deus Quem aqui Corre o risco De morrer E ir para o inferno Levanta a mão Pode levantar a mão Também Porque você Corre este risco Também Viu Todos nós Corremos este risco Pois bem O que eu quero Falar aqui com você É justamente isso Um caminho Que nós precisamos Trilhar Para Diminuirmos Este risco De ir para o inferno Existem muitas pessoas Que convivem No nosso meio Que já não Correm mais Este risco Porque Já Alcançaram Um grau De maturidade Espiritual De caminhada Espiritual Que nem Pecados Pecados Ou Diminuíram Melhor dizendo Diminuíram O número De pecados Por isso Diminuíram O risco De um dia Morrer E ir para o inferno Existem pessoas Que convivem Conosco Existem pessoas Que estão No nosso meio Que já Não dependem Mais de nenhuma Manifestação De Jesus Nenhuma Manifestação De Deus Elas já Acreditam Tanto em Deus Que é indiferente Para elas Se Deus cura Não cura Se Deus faz Não faz Se Deus aparece Não aparece É indiferente Elas têm Certeza De que quando Elas vão A Santa Missa Ali elas se Encontram Com Deus E elas não Esperam Nada de Deus Porque elas Já estão Tão em Deus Que Deus É tudo Para elas Uma pessoa Desse tipo Já diminuiu O risco Já está Com o risco De ir para o inferno Pequenininho Mas porque ainda Estão vivos E ainda São pessoas E ainda São gente Ainda Correm o risco Porque o demônio Está aí Como um leão Que ruge A querer Te devorar A todo momento Porém É muito Mais difícil Pegar Estas pessoas Quero dizer Para você Nesta colocação De que No final Deste ano De 2018 Há poucos Dias Do final Deste ano Nós Precisamos Fazer Para 2019 Propósitos Quem já fez Propósitos Aqui para 2019 Levanta a mão Quem já Pensou Ou já Até para ficar Mais fácil Quem já Se programou Se planejou Em 2019 Fazer alguma coisa Talvez tenha Se programado Fazer uma viagem Quem já Sonhou Em fazer alguma coisa Em 2019 Levanta a mão Você viu Que foi aumentando Quem já Se programou Quem já Pensou Quem já Sonhou Então vai diminuindo O nível Vai aumentando O número de pessoas Porém É preciso Colocar Nestes Nesta lista De coisas Que você Se programou Para fazer Em 2019 Algo Chamado Santidade Um caminho De santidade Alguém aqui Já tinha pensado Nisso Para 2019 Alguém aqui Já tinha pensado Em ser mais santo Em 2019 Em deixar Alguns pecados De lado Em 2019 Em mudar De vida Em 2019 Só que quero dizer Para você Que já pensou E você também Que não pensou Não espere Chegar 2019 Mas comece A partir de agora Para que você Já entre em 2019 Com o pé direito Não Com o corpo inteiro Tomara que quando você Queira entrar 2019 Com o pé direito Você perca o pé Porque não se entra Ano com o pé direito Nem com o pé esquerdo Mas se entra O ano Em Jesus E com Jesus Para Jesus Então Primeira coisa Como propósito De santidade Para você Começar a viver Você que está Me acompanhando agora E você que está aqui Pelo amor De Deus Para de fazer Mandinga Na virada do ano Tá bom? Pula a onda Prende isso Não sei o que Sei lá em que lugar Usa roupa De sei lá que cor Faz isso Tudo isso É besteira Bobagem Não adianta E não muda A vida De ninguém Mas o que vai mudar A sua vida É o bom propósito De santidade Que você Vai fazer A partir de agora Pelo amor de Deus Vai para a praia Vai ficar pulando onda Para quê? Entra no mar Toma um banho gostoso Num calor desse Que está aqui Que agora nesses dias Nem tanto Mas que estava Alguns dias atrás Em Cachoeira Paulista Eu queria ter mais um mar Para ficar pulando onda Não, para entrar dentro dele E ficar lá quietinho Agradecendo a Deus Pela oportunidade Então já comecem por aí Já dou um recado Bem direto Bem direto Isso é pecado Ao invés de você começar O ano bem Você já vai começar O ano mal Você já vai começar O ano pecando Porque você já está Colocando a sua crença No Deus Que não é o Deus Todo-Poderoso Mas em alguma coisa Que inventou Esses tipos de realidades Ou em crenças Ocultas Então Por Deus E por amor a Ele Se você já tinha se planejado A fazer algum tipo Dessas mandingas Dessas bobagens Religiosas Na virada de ano Não faça Porque isso não adianta nada Só atrapalha a sua vida Amém? Então A palavra de Deus Que está em 1 Tessalonicenses No capítulo 4 No versículo 3 Anota aí Eu vou seguindo Porque eu tenho Bastante coisa Para dizer para vocês Diz o seguinte Esta é a vontade De Deus A vossa santificação Que eviteis A impureza Palavras do Senhor Repete comigo Essa é a vontade De Deus A vossa santificação Que eviteis A impureza Nos seus propósitos Nos seus propósitos De vida Para 2019 Precisa estar Esta vontade De Deus Inclusa Que é a minha E a sua santificação Deus nos quer Santos As pessoas Muitas vezes Criticam Sobretudo os católicos Porque eles cultuam imagens Porque eles Adoram imagens De fato De fato isso não acontece Na igreja católica Eu digo que isso Até já é algo antigo Já Isso aí já Saiu de moda Ninguém aqui Está cultuando Imagens Ou adorando Imagens Mas nós olhamos Para alguém Que foi esculpido Naquela imagem Como um exemplo De vida E um exemplo Que é possível De ser seguido Estes são os santos Para nós Aqueles que estão Hoje Junto a Deus Contemplando O céu Que eu e você Um dia queremos ir E que é vontade De Deus Para cada um de nós Então se é vontade De Deus Para mim E para você É justo Que seja vontade Minha Ser santo É justo Que seja vontade Minha Querer estar com Deus É justo Que seja vontade Minha Sem a necessidade De ter uma imagem Minha esculpida Mas é justo Que seja vontade Minha Contemplar A face De Deus Na graça Dos santos E eu estou Falando até Algo que vai Um pouco além Da salvação Mas eu estou Falando de uma vida Irrepreensível De uma vida De luta constante Contra o pecado De uma vida De luta Em busca Da santidade Da perfeição Quando eu olho Para uma pessoa Que foi Canonizada Pela igreja E se tornou Santo Eu olho Para ela E digo Me ajude A ser assim Como você Porque olhando Para você Eu sei que eu posso Eu sei que é possível Pessoas como eu E como você Que não viveram Num mundo diferente Que não viveram Em um mundo Com menos dificuldades Do que eu E você vivemos Mas muito pelo contrário Até com mais dificuldades Do que nós Mais estabeleceram Na sua vida Um propósito Um firme propósito Colocaram uma meta Disseram Olha Eu quero caminhar Neste próximo ano Rumo à santidade E é por isso Que eu vou Fazer Isso 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 Nos planos Que você fez Para 2019 Você já descreveu Ou você já pensou Nos passos Que você precisa dar Sim ou não? Aqueles que querem Fazer uma viagem No fim do ano Por exemplo E a viagem Custa 10 mil reais Você começa A economizar A partir de janeiro Não digo janeiro Porque janeiro É complicado Né? Mas vamos lá A partir de fevereiro Mil 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 Pra chegar lá Em novembro Você ter quanto? Dez 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 Participa comigo Senão daqui a pouco Você vai estar dormindo Então para que você Também atinja Este objetivo E este propósito De ser santo É preciso Que você Cante Muitas e muitas E muitas E muitas Vezes Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Deus Espírito É preciso que você Muitas e muitas E muitas Vezes Busque a confissão É preciso que você Muitas e muitas E muitas Vezes Vá à missa Vá à igreja Busque Deus Se relacione Com Ele É preciso uma meta E é preciso um caminho Para chegar a esta meta A meta É a santidade Qual é o caminho Que você Começa A desenvolver Hoje Vindo a canção nova Ou assistindo a canção nova Para chegar a sua meta De santidade Você veio aqui hoje Você está ligado Na canção nova Hoje Você está nos ouvindo Na canção nova Hoje Qual é o próximo passo? Ir à missa Na sua paróquia Amanhã É um ótimo Passo Voltar a comungar É um ótimo passo Mas para voltar A comungar Você precisa se confessar Então vai buscar O seu paroco Ah André Eu gosto Mas esse negócio De comunidade Não Se insira Numa igreja Se insira Numa paróquia André Mas lá tem mais gente Pecador que eu Não Lá tem mais gente Lutando assim Como você Você conhece Alguém que peca Mais do que você? Sim ou não? Conhece? É porque você Nunca perguntou Para quem está do lado E que te conhece Se essa pessoa Conhece alguém Que peca mais do que ela Porque nós Conseguimos Enxergar o erro Dos outros Mas nós Pouco enxergamos O nosso E aí nós Precisamos de um irmão Que enxergue o nosso Não para enfiar O dedo na nossa cara E dizer Você Indigno Mas para dizer Irmão Vamos começar De novo No seu propósito De santidade Não queiram ser heróis Queiram ser santos O herói resolve Tudo sozinho O santo não O santo resolve Em comunidade O santo resolve Na comunidade Então Nesse Nesse propósito Que você fez Você precisa fazer Os passos E nesses passos Precisa estar A sua inserção Lá na sua paróquia Lá na missa Dominical Quantos católicos Não vão à missa Ao domingo Quantos católicos Não foram na missa De Natal Quantos católicos Vão na missa Das oito E não vão na missa Do dia vinte e cinco Das oito Perdão Porque eu fui na missa Das oito Lá na minha paróquia Em Santo André Na minha ex-paróquia Porque já tem treze anos Que eu estou aqui Mas sei lá Que hora que você foi Na missa Do dia vinte e quatro Aí você já se dá O luxo de não ir Dia vinte e cinco Porque é Natal Aí como você já foi Dia vinte e quatro E alguns foram Dia vinte e cinco Você não dá Se dá no luxo De ir no domingo Porque você fala Ah eu já fui essa semana Não é missa semanal É missa dominical É domingo Entenderam? Que dia que é dia De ir na missa? Se você quer trilhar Um caminho de santidade Vá à missa Os domingos Olha gente Eu estou falando aqui De coisas muito simples De coisas muito simples Coisas muito tranquilas De se ver E de se viver Mas é preciso Um firme propósito Quando nós perguntamos Para uma assembleia Quem aqui quer ser santo? Todo mundo levanta a mão Mas se nós formos Destrinchar O que de fato É ser santo Nem três ficam Porque a vida de santidade É uma vida exigente É uma vida de luta Agora se você sabia Que a vida de santidade É uma vida de vitória Porque você tem a chance E a oportunidade De vencer Pecados Sobre pecados Vontade Sobre vontade Mas é preciso Um firme propósito Quero ensinar para vocês Uma oração Para que você se torne santo Quem quer aprender Essa oração Levante a mão Quem quer aprender Uma oração Para se tornar santo Levanta a mão E diga eu Que bom Prepare-se Respira fundo Que agora Eu vou ensinar Uma oração Para que você Se torne santo E cada vez Que você rezar Essa oração Você será um pouco Mais santo Quem crê Levanta a mão Acredita mesmo Não é? Então vamos lá Respira fundo Preparado? Sim ou não? Sim Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Se você Rezar esta oração Todos os dias Pedindo a santidade Pedindo a santidade Hoje eu sou Outra pessoa Porque Deus vai conceder A você A graça da santidade Porque é vontade Porque é vontade dele Muito mais do que sua É vontade dele Que eu e você Sejamos santos Agora quantas vezes Está extremamente interessado Na nossa santificação E vou dizer para você Ele vai falar E vai falando Da questão da questão Da questão de santificar Só Deus Só Deus pode santificar Só Deus pode tornar santo Você Não se torna santo Por mérito seu Mas é Deus Quem te santifica E aqui ele vai Descorrendo E explicando Esmiuçando Mas também Diz aqui no parágrafo 2813 Lá no finalzinho É urgente O pedido Para que nós Sejamos santos Eu preciso pedir De forma urgente A Deus A minha santificação E a minha santificação Depende Inseparavelmente Da minha vida De oração Ou seja Para você Se santificar É preciso rezar Meu irmão E aí Eu dei o Pai Nosso Aqui Mostrei Apresentei Porque isso Quem fala Não sou eu Mas é a própria igreja Quem nos ensina Mostrei a você O Pai Nosso Agora você precisa Se esmerar Em uma vida De oração E aí eu fui dizendo A missa A confissão A missa E a santa comunhão A oração Do santo terço Quantas E aculatórias E orações Fantásticas Que a igreja Nos dá Para nos ajudar Neste caminho De santidade Mas é também Preciso buscar A intimidade Com Deus Veja bem O que diz O catecismo No literal Pois Senhor Reconhecendo a santidade Santificado Santificado A Deus Para ser Para ser Uma pessoa Um pouco Mais Santa Um pouco Mais Justa Um pouco Mais Dele Comece a pedir Isso a Deus E você vai Experimentar Uma graça Tamanha Até mesmo De saber Enfrentar As situações Que você tem Pedido Para Deus Mudar E são Essas situações Que você tem Pedido Para Deus Mudar Que irão Te santificar Porque veja bem O processo Por causa Desta situação Complicada Talvez você Está aqui Talvez você Esteja nos Assistindo Pelo anúncio Da palavra Você começa A pedir a Deus Para ser mais Santo Por causa Desta situação Você assistiu A canção nova Que disse Para você Rezar Para ser Santo E você Reza Para ser Santo E Deus Vai te dando A capacidade De encontrar Nesta situação Uma graça Especial De santificação Nós não sabemos Os caminhos Que Deus usa Para nos dar A graça Da santidade Mas se nós Não temos A graça Da santidade Nos nossos Propósitos De vida Vai entrar Ano E sair Ano Nós vamos Entrar Com o pé Direito Com o pé Esquerdo A gente vai Pular Sete 21 49 63 Ondas E não vai acontecer Nada de novo Na nossa vida Porque nós não Colocamos Na nossa vida Um propósito Firme De santidade Nós ainda Acreditamos Que a santidade Não é para mim Não é para você Não é para nós Nós até Debochamos Você por acaso Já disse para alguma Pessoa assim Ah, você é muito Santinho Já falou isso Para alguém Já? Quando você queria Fazer alguma coisa De errado E a pessoa Diz Não Estou tranquilo Não, você é muito Santinho Você é muito Santinho Quero dizer O que não devemos Fazer O que eu preciso O que eu não Preciso Não vou conseguir Entrar aqui Nas virtudes Aqui é só Uma introdução De De tudo isso Porque A questão de santidade É algo muito Amplo Agora é preciso Que você entenda Meu irmão É preciso Que você compreenda Meu irmão Se não tem luta Não tem santidade Se não tem esforço Não tem santidade Se não tem propósito Não tem santidade Aí você pode me dizer Mas André Eu faço o propósito Mas eu não aguento Acontece isso com você Sim ou não? Eu até começo Mas eu não aguento Quando eu vou ver Eu já fiz Irmão Recomece Recomece Existe um propósito De santidade aí? Se existe Recomece Veja bem Vamos dar um exemplo Do nosso dia a dia Lembra da viagem Que eu falei pra vocês? Sim ou não? Que custava quanto? Dez mil E você começou Pula o mês de janeiro Porque é complicado Vou pra fevereiro Dez mil Mil Março Mil Abril Mil Maio Mil Junho Mil Criançada entrou de férias Em junho O mil O mil Aí passou as férias Da molecada Agosto Botou a molecada Na escola Chegou em casa E falou E o mil Final do ano O que vai acontecer? Vai ter só nove mil Você vai ter que correr atrás Vai ter que recomeçar Vai ter que redividir Aí você vai pegar mil Dividir por cinco Certo? Duzentos por mês Em vez de mil Você vai ter que economizar Mil e duzentos Pra dar certo E a conta bater no final do ano Pra você fazer a sua viagem É assim ou não é? O bom na vida de santidade É que não tem este acúmulo É claro que Se nós vamos falar de purgatório E etc e tal Mas não vem ao caso agora Não tem o acúmulo Caiu meu irmão Levanta Vai ao confessionário Se confessa Fala os seus pecados Pro sacerdote Arrependido Arrependido Faz um firme propósito De começar de novo E começa de novo A sua busca de santidade Pra que você atinja a meta Reze o Pai Nosso E peça Esta graça Infalível a Deus É um pedido Que não falha Quando eu rezo O Pai Nosso Pela minha santificação Deus me faz Mais santo Amém? É preciso É preciso Trilhe esse caminho Comece Não deixe pra depois Não deixe virar o ano Desmarque todas aquelas bobagens Que você já marcou Pro fim do ano Pra virada E etc e tal Desmarca tudo isso Começa agora de novo Não quero fazer propaganda não Mas está difícil Passar a virada Com a sua família Por causa da bagunça Toda Porque tem gente Que faz tanta bagunça Dentro de casa Que fica até difícil Vem aqui pra Canção Nova Passa aqui Vem rezar Talvez tenha uma comunidade Perto da sua casa Que vão fazer a virada do ano Uma paróquia Vai pra lá Desmarca a bebedeira Desmarca a praia Se você vai lá Não aguenta Não Desmarca Deixa pra outra hora Deixa pra depois Vai sem motivo Vai pra se divertir Vai pra se alegrar Mas não vai para Perder a sua alma Já começa um firme propósito De santidade Hoje Agora Já começa a luta Já começa eliminando Aquilo que não vem de Deus As coisas que não te fazem bem Sabendo que você precisa Que você precisa ser santo Porque Deus te quer santo Esta é a vontade de Deus A nossa santificação Ou como dizia São Paulo para nós Esta é a vontade de Deus A vossa santificação Repete pra quem está do seu lado Esta é a vontade de Deus A vossa santificação Mais uma vez Repete pra outra pessoa Esta é a vontade de Deus A vossa santificação E agora diz pra ela Assim olhando Nos olhos dela Evita Evita Se você Diz pra ela Se você já tinha Marcado alguma coisa Se já estava tudo certo Pela sua santificação Evita Desmarca Desmarca Ou refaz os planos Porque as vezes Você já economizou Os dez mil reais Já desde o começo do ano Agora você já marcou Já pagou Então refaz os planos Para que você Não saia Da vontade de Deus Para a sua vida Qual é a oração Que você deve rezar Para ser santo Que bom que você aprendeu De lição de casa Se você nunca Teve acesso Ao catecismo Da igreja católica Leia a partir Do parágrafo 2.803 Que vai falar Sobre o Pai Nosso Até O dois mil Oitocentos e cinquenta e quatro Você vai ver O poder que a sua oração tem E a graça que ela vai lhe trazer Para que você seja Mais santo Bate no ombro Dessa pessoa que está Do seu lado E fala assim Seja santo Você consegue Você pode Dá um sol Para nós aí Júlia E no começo Eu dizia Que nós da Canção Nova Temos essa missão De dizer para você Para que você seja Mais santo Para que eu seja Mais santo Para que nós Sejamos mais santos Para que Jesus Possa voltar Mais rápido Está difícil Está difícil de viver Nesse mundo aqui Sim ou não Virou até um jargão Isso Tem gente que fala Volta Jesus Oh Jesus Volta logo Que está difícil demais Seja mais santo Que Ele vai voltar Mais depressa Seja mais santo Que Ele vai vir Mais rápido E aí Todos aqueles Que quiseram Todos aqueles Que rezaram Todos aqueles Que buscaram Intimidade Vão contemplar E vão contemplá-lo Pelo resto Da eternidade Não é por um, dois dias Dois, três meses Quatro, cinco meses Dez, vinte anos Cinquenta anos Setenta, oitenta Não É a eternidade Toda Mas só vai contemplar A eternidade Quem for santo hoje Mas o Senhor Virá Ele não tardará Que eu seja santo Santo, santo Pois Deus é santo Santo, santo Que a santidade Da minha vida Apresse o Senhor E Ele logo virá Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música